E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, daquele jeito Iremos fazer hoje aqui na nossa exploração de God of War 4 para PC A área da Torre de Vigia, né? Aí ela tem 3 itens, mas tem alguns itens aí que não tá aqui na marcação pra gente pegar ele em 100% Beleza? Vamos iniciar essa parada que vai fazer parte também da Costa dos Nove Então já fica ligeiro aí No vídeo completo que a gente tem na Costa dos Nove, que a gente vai tá pegando todas essas áreas aí também Beleza então? Mas antes disso, peço a você meu amigo, minha amiga da Nova Inscreta aí no canal Não esquece de apertar aquele botãozinho vermelho do inscrito que tá aqui na parte de baixo Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos Pois o like, a inscrição e compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso crescimento, time E tá os comentários de vocês aí de baixo se o vídeo lhes ajudou Assim como suas dúvidas e sugestões Pois através do feedback a gente melhora nossos vídeos a cada dia Beleza? Bora que bora nessa parada Aqui na frente temos um portal místico Correto Bora mais pra cá Aqui a gente vai ter que quebrar essa parada pra poder subir ali Pode ver que aqui tem uma lança ali e tem outra lança aqui bloqueando a nossa passagem Basta a gente dar uma porradinha E aí libera os dois lados E bem aqui Opa Deixa eu pegar mais um aqui Boa velho Aqui libera esse baú Como a gente já pegou todos de Muspelheim Essa daqui é a cifra de Nilfheim É de Nilfheim aí ó Certo Bora mais pra frente Vamos abrir aqui Beleza Bora subir Bora sentar a porrada ali no negócio de novo Que é pra liberar passagem Pronto Pronto Pegamos aí 321 Hacksilvish Bora fazer a escalada aqui Aqui a frente temos um baú Nessa passagem aqui vai dar acesso ali pra torre de Muspelheim Como não faz parte daqui a gente não vai perder tempo indo pra lá Segue no vídeo aí referente a torre de Muspelheim Que a gente vai estar mostrando o que que tem do outro lado ali Aqui Teremos um pergaminho Outro mapa Acho que vamos encontrar algo Por isso esses bichinhos aqui Pronto Vamos sentar a porrada aqui Opa É pra baixar as lojas que tava aqui no carinha E vamos pegar aí o artefato Pegamos aí um daqueles artefatos Abandonar o navio Ele conta aqui pra Para a torre de vigia Aqui Bem aqui atrás vai ter um pote aqui de coisa Só pra liberar a entrada Pra ali pra torre né Pegar daqui assim Prontinho Beleza Aqui Aqui teremos o nosso baú A gente vai ter Sentar a lambada aqui Fazer girar esta paradinha Aí no limite Batei um aqui Batei um aqui Outro E o outro E o outro E passar pra cá Assim Pegamos aí O bichinho Deu Deu mais trabalho do que as outras coisas E temos aí meus queridos 100% da região da torre de vigia Certo? Que aí como eu falei Faz parte também Aqui da costa dos nove Beleza Então Vou ficando por aqui Espero que o vídeo tenha lhe ajudado E peço novamente a você Que não esqueça de deixar o seu like E compartilhar E se inscrever aí no canal A gente se encontra no próximo vídeo Tamo junto com a noite